Esse é o Mandelão das ruinhas, sucesso com a mulherada O famoso estourador de músicas Esse, 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 esse é o teu e o PS Mas inquieto na favela, tem que respeitar a cara Aconteceu, transamorfaz, ela me deu, hoje ela quer de volta Sinto saudade, de sentar na pirata, mamou sem toque, cor, chorou, gozou Aconteceu, transamorfaz, ela me deu, hoje ela quer de volta Sinto saudade, de sentar na pirata, mamou sem toque, cor, chorou, gozou Sinto saudade, de sentar na pirata, mamou sem toque, cor, gozou Sinto saudade, de sentar na pirata, mamou sem toque, cor, gozou O famoso estourador de músicas Esse, 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 esse é o teu e o PS Mas inquieto na favela, tem que respeitar a cara Esse é o mandelão das ruinhas, sucesso com a mulherada